Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dicas Barcelona e de vários outros blogs da Europa e do mundo. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês como montar passo a passo a sua viagem a Barcelona, mas é um vídeo completíssimo mesmo, com dicas bem rápidas e objetivas pra você montar toda a sua viagem do começo ao fim, economizando muito e contratando os melhores serviços, passeios, restaurantes, enfim, tudo de qualidade pelo melhor preço. Então você é dicas rápidas, úteis e sem enrolação. Então dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente demais mesmo e bora lá. Bom, esse vídeo vai ser bem completo falando de tudo, todos os serviços que você precisa pra planejar sua viagem, passagem aérea, seguro viagem que é obrigatório, chip de celular pra usar a internet lá, aluguel de carro, transporte público lá, o metrô, independente da cidade que você vai, enfim, tudo que você for fazer lá que é restaurantes, compras e tudo que você precisa se programar pra fazer lá, como comprar, como economizar nos passeios, nos restaurantes, nas compras, enfim, tudo mesmo pra sua viagem. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa pensar pra planejar sua viagem pra Barcelona é a quantidade de dias e o roteiro. Geralmente tem dois cenários, as pessoas que passam pela Espanha só pra ver Barcelona e acabam fazendo outros países ou cidades, aí vai depois pra Paris, vai pra Lisboa, enfim, mas acaba ficando só em Barcelona. E tem as pessoas que fazem mais cidades da Espanha. Independente de qual você escolher, a nossa dica é fique pelo menos 5 dias em Barcelona, porque Barcelona é muito grande e tem muita coisa legal mesmo. É diferente das outras cidades que você consegue conhecer tudo em alguns dias, que é tudo mais concentrado. Então pelo menos 5 dias. Da primeira vez a gente ficou 6 dias, foi um período bem bacana, deu pra conhecer bastante coisas da cidade. Se você gosta muito de lá, tem um sonho muito grande de conhecer Barcelona, pode ficar pelo menos uns 7, 8 dias que vai ter muita coisa bacana pra você fazer. E você vai decidir se vai ser só Barcelona ou vão ser outras cidades. A gente fez um roteiro uma vez que é muito bacana. A maioria das pessoas acabam conhecendo Madrid também, que é a segunda cidade mais turística aí da Espanha, mais famosa. A gente acabou preferindo fazer uma outra viagem pela primeira vez que a gente foi pra lá, que foi também pra Ilhas Baleares, que é sensacional. Pouca gente aqui no Brasil fala disso, é pouco conhecida ainda pelos brasileiros, mas pelos turistas da Europa já é muito conhecida. A gente achou sensacional. Que são Mallorca, Menorca e Ibiza. Ibiza todo mundo já atrela festa, balada, loucura, mas não é só isso. Tem as praias mais lindas que a gente já viu no mundo. Uma delas é Formenteira, tá? Meia hora de barco da Ibiza, que é o passeio que dá pra fazer quando você tá lá. Que foi a segunda praia mais bonita que a gente já viu de verdade. Então tem muita cidade legal e ilha legal pra conhecer na Espanha, sim. E é muito mais fácil a logística do que na Grécia, pelo menos. As ilhas gregas são sensacionais, são lindas, parasíacas. Mas essas da Espanha a gente achou tão bonitas quantas da Grécia, praticamente. E é muito mais barata e mais fácil. Elas são mais perto, não tem tanto movimento, é mais fácil de chegar. As praias são bem mais perto dos hotéis. Enfim, é uma viagem muito bacana. Então dá uma olhada, vê direitinho, porque é uma viagem que vale a pena se você gosta muito de praia. Então vamos lá pras outras dicas. Agora as dicas pra você economizar em toda a sua viagem. Vai ser muito parecido com o vídeo de como economizar muito em Barcelona. Então se você já assistiu ele, não precisa assistir o resto desse, que é praticamente as mesmas dicas. E se você não assistiu, não precisa assistir o outro também. Porque agora a gente vai falar tudo passo a passo pra você planejar toda a sua viagem pra Barcelona. Bom, são bastante dicas bacanas aí pra você economizar na sua viagem a Barcelona. Então a gente resumiu um pouco, a gente vai ser bem objetivo pra conseguir passar as principais informações e você economizar bastante e ter uma viagem muito mais barata mesmo, que é possível sim. O principal fator que vai influenciar aí no orçamento da sua viagem e se ela vai ser mais tranquila, mais agitada, se os lugares vão ter filo ou não, é a questão da escura da temporada. Você viajando nos meses de alta temporada, Barcelona fica muito mais cheia e muito mais cara. Se você conseguir então viajar nos meses que são de menor temporada, que são mais tranquilos, você vai pagar menos em tudo praticamente e vai pegar tudo mais vazio. Então acaba sendo muito melhor. Se você puder evitar os meses de julho e agosto, que é o verão europeu, então todo mundo lá de cima desce pra Barcelona, pra Espanha. Então fica tudo bem lotado e o final do ano sempre, dezembro, janeiro. O ruim é que casa com as férias escolares aqui no Brasil, então tem pessoas que só podem tirar férias nessa data. Se você só tem essas datas disponíveis, não tem problema, a gente ajuda com todas as dicas também. Mas se você puder viajar nos outros meses, você já vai começar economizando bastante. E começando pelo primeiro item da viagem, o primeiro serviço que as pessoas normalmente contratam é a passagem aérea, é o start aí, o ponto inicial pra você começar o planejamento da sua viagem. Geralmente é o item mais caro, onde você vai gastar uma boa parte aí do seu orçamento, não tem jeito, mas tem algumas dicas bacanas que faz você economizar. A passagem pra Barcelona, geralmente você consegue preços bons comparado aí com outros lugares da Europa. Tem bastante voo direto saindo dos principais aeroportos do Brasil, então isso ajuda bastante aí na sua pesquisa, achar passagens em promoções. E às vezes pode ser que pra Madrid você ache algum voo mais barato. É difícil, Barcelona geralmente é mais barato, mas dá uma pesquisada. Às vezes compensa se você tá pensando em passar uns dias em Madrid, você começar a viagem por lá, comprar passagem e ele volta por lá, mas normalmente em Barcelona é o melhor preço da Espanha de passagem aérea. E dicas rápidas aí pra passagem, uma dica óbvia é pesquisa em todas as companhias aéreas, porque geralmente tem algumas que fazem promoções muito boas, então pesquisa em todas. Você não precisa entrar no site de todas elas. Tem ferramentas hoje, uma que a gente usa e recomenda muito. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dela e o link de todos os outros itens que eu for citando aqui no vídeo, pra você se planejar direitinho. Então vai ter tudo aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, pra você consultar. Esse site, essa ferramenta, você joga lá a data e compara em todas as companhias. Os preços são muito bons, ultimamente foi o que teve o melhor preço em todas as viagens que a gente fez. A gente tá comprando sempre por lá e pesquisando as passagens por lá. Então você já compara em todas e já tem os melhores preços. Evita os voos noturnos, que geralmente são mais caros. Os de finais de semana também costumam ser um pouquinho mais caros. E os diretos são mais caros. Se você quer economizar muito, tenta ver algum voo com um ou até duas escalas, que às vezes acaba saindo muito mais barato do que um voo direto. Outra dica importante aí pra sua viagem que você tem que contratar é o seguro viagem. Ele é obrigatório. Pra quem não sabe, é super importante pra viajar pra quase todos os países da Europa, os principais. Você precisa ter um seguro viagem sim. É obrigatório e a exigência deles é que o seguro viagem cobra uma assistência médica de no mínimo 30 euros. Isso assusta um pouco que o pessoal fala, nossa, vai ser uma fortuna um seguro viagem que cobre isso. Não é. O seguro viagem não é caro, pelo contrário, ele é muito barato. A gente recomenda que você faça sempre. A gente sempre que sai do Brasil, a gente faz um. Ele é importantíssimo porque ele te cobre de tudo. O seguro viagem vai te cobrir assistência médica, assistência odontológica, se tiver perda de bagagem, extravio de bagagem, vários outros problemas aí na viagem que pode te causar um prejuízo muito maior. As consultas médicas lá fora custam uma fortuna, internação. Então, nem se falha. O seguro viagem cobre tudo. Ele não é caro. Você usando um comparador também que a gente usa, que é muito bom. Eu vou deixar aqui o link também. Ele tem, é um dos maiores comparadores do mundo. Ele tem todas as seguradoras cadastradas. Então, você joga a data, a região lá que você vai visitar. E aí, ele te mostra todas as opções. Então, você consegue ver quais são as mais baratas e contratar a sua pelo melhor preço. Então, é muito bom. O comparador tem preços melhores do que nas próprias seguradoras, porque eles têm a negociação muito agressiva. Eles têm um volume de vendas muito alto. Então, usa o comparador que você vai economizar muito mesmo. E um valor aí para você ter uma noção por uns 10 dias de viagem, um seguro bacana que cobre tudo isso, você vai gastar de R$150, R$170. Foi o que a gente gastou da última vez. Varia um pouco por causa do dólar, mas é muito barato comparado a tudo aí que ele vai cobrir na sua viagem. E uma dica legal é que o seguro vale para toda a Europa. Por exemplo, você vai ditar lá como destino Europa. Então, vai estar coberto em todos os países. Se for visitar França, Portugal, qualquer outro, é o mesmo seguro. Você não precisa fazer outro. Agora, uma dica bacana aí que dá para você economizar bastante, ajudar no seu planejamento é... O aluguel de carro em Barcelona, a gente não recomenda. Tem várias outras cidades do mundo que a gente acha que é essencial, mas em Barcelona não é necessário. Você consegue fazer a maioria das coisas a pé. E a cidade é grande, tem pontos turísticos mais afastados, mas você consegue utilizar o metrô e até o Uber, se precisar de um táxi ou alguma coisa. Então, lá não compensa. Se você quiser fazer uma viagem pela Espanha e depois subir até Madrid para as outras cidades, aí super compensa, mas não é tão necessário. Quem gosta de alugar um carro, tem gente que gosta e gosta de fazer a viagem de carro, vale super a pena. Mas para quem quer economizar um pouquinho aí, não precisa, você faz tudo. E aí, duas dicas para economizar quem vai alugar o carro ou quem não vai. Quem vai alugar um carro, usa o comparador de preços. Tem um comparador de preços também para aluguel de carro. Igual do Seguro Viagem, eu vou deixar o link aqui também. Esses comparadores são muito bons porque eles fazem a pesquisa para você em todas as empresas. Eles acham preços melhores ainda porque eles têm negociações agressivas demais com essas empresas. Então, você vai conseguir o melhor preço mesmo. Aluguel de carro é o mesmo esquema. Usa o comparador. E se você não for alugar o carro, a dica é o metrô. O que acontece? A gente não sabia. Quando você chega lá, você tem que comprar o ticket numa maquininha automática. É super fácil. Está logo na entrada das estações. Você compra lá com dinheiro ou cartão de crédito, mas se você comprar o passe de uma viagem, é 2,20 euros. Pelo menos na época que a gente foi. Se você comprar o pacote de 10 viagens, acaba saindo 10 euros. Então, sai menos da metade do valor. Então, já compra o pacote aí. Já compra uma quantidade maior de passagens para você economizar muito. E também, para quem for usar bastante, uma dica que a gente deu, que a gente usou na última e foi muito boa. Existe um cartão que já vende. Você compra aqui do Brasil. Ele funciona por dias. Então, por exemplo, você compra 3 dias, 5 dias ou 10 dias de uso. Você pode usar essa quantidade de dias à vontade o metrô. Quantas viagens você quiser. Ajudou bastante. Tem um site que vende ele. É muito bom. A gente comprou por lá, porque também é o site que a gente vai dar a dica que vende os ingressos mais baratos. Então, você já compra tudo por lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. E ele vende esse cartão. É muito bacana e foi muito prático. E é ainda mais barato do que o pacote de várias viagens juntas lá na estação de metrô. Então, é o melhor preço garantido para você se locomover por Barcelona. Agora, uma dica bacana também para você incluir na sua viagem é o Tax Free. Depois dá uma pesquisada melhor. Mas é muito bacana. Toda a União Europeia, quase todos os países participam. É o seguinte. Pessoas que não moram naquele país e estão visitando. No caso, nós, os turistas. Quando você faz uma compra de um determinado valor, você recebe um desconto. Você recebe um reembolso desse dinheiro. E é muito bom. Em Barcelona, varia de país para país. Mas em Barcelona, por exemplo, chega a ser a de 15% a 25% de reembolso. É uma grana muito boa. Se você fizer uma compra de 500 dólares, você vai receber até uns 100 dólares de reembolso em dinheiro vivo. Você recebe o dinheiro mesmo de volta. É muito bom. E acaba economizando muito. Quase todas as lojas grandes já têm esse esquema. Então, quando você fizer uma compra que passe de 90 euros, você vai receber. A mulher vai te perguntar se você quer participar do Tax Free ou se você quer o Refound, que eles chamam que é o reembolso. Você fala sim. Você precisa estar com o seu número do passaporte. Então, ou anda com o passaporte ou tira uma foto. Se você gosta de deixar o passaporte no quarto do hotel, a gente prefere deixar no cofre do que ficar andando. Mas tira uma foto porque ela vai avisar do número do passaporte. Ela vai preencher um folhetinho. Você guarda com a nota fiscal. Ela já vai dar no envelope fechado com tudo certo. Então, vai guardando, vai juntando. E aí, você pega o reembolso no aeroporto. Você vai juntar de todas as compras. Importante. Você tem que juntar de todos os países. Você só vai pegar esse reembolso no último aeroporto quando você for voltar para o Brasil. Então, se você vai voltar do Brasil por Barcelona, você vai fazer isso no aeroporto de Barcelona. Se você ainda vai para Paris e vai voltar de Paris para o Brasil, você junta. Depois, você junta com os de Paris também e pega tudo no aeroporto de Paris. Então, é bom que você recebe o dinheiro vivo mesmo, na mão, lá na hora ou o desconto no cartão de crédito que você utilizou para fazer as compras. Você pode escolher. É super tranquilo. No aeroporto, já tem todas as plaquinhas lá. Você se direciona. É muito bom e você economiza bastante. E uma dica exclusiva para ir para a Barcelona que a gente gosta de dar sobre compras, falando em compras que é uma economia muito grande de marco. É uma loja muito boa que a gente acabou conhecendo na última viagem. Eles têm preços sensacionais. São roupas de marca deles mesmo. A loja é gigantesca. Tem três andares. Tem tudo quanto é roupa de frio, de calor, verão, inverno, enfim, tudo. Então, você pode dar uma olhada lá porque tem muita coisa bacana. Não é uma qualidade excelente, igual as marcas caras, mas a gente achou pelo preço muito bom. Eu acabei comprando três camisas lá, três roupas de frio que eu nem ia comprar. Duas jaquetas e uma malha porque era 15 euros, 12 euros. Então, acabou valendo muito a pena. Dá uma olhada nessa loja que ela é muito boa e faz você economizar bastante também. O resto não tem muito segredo. As lojas de rua dos lugares mais turísticos geralmente é um pouquinho mais caro e tem os shoppings que geralmente tem os preços bacanas. Outra dica importante aí para o seu planejamento de viagem para Barcelona e para você economizar também são os passeios. O que acontece em várias cidades turísticas do mundo. Tem muito ponto turístico para conhecer, isso é óbvio. Mas Barcelona tem muito ponto turístico que você precisa dos ingressos. não tem como você ter que comprar bastante ingresso. Já separa uma verba para isso. Mas a boa notícia é comprando antes pelo Brasil você acaba economizando. É mais barato do que comprar na hora e você não pega a fila. Gente, as filas de Barcelona principalmente da Sagrada Família e da Casa Batló são imensas. Do Parque Igual também a gente pegou a gente viu na verdade que a gente comprou os ingressos antes e a gente pegou a fila mas a gente acabou vendo as pessoas lá na fila. É muito grande e esgota os ingressos. Às vezes na metade do dia acaba encerrando a venda ali para visitar o ponto turístico naquele dia. Então a nossa dica é comprar antes pelo Brasil que é muito melhor. Primeiro, você vai pagar mais barato. Segundo, você não paga as taxas de OF e tudo por ser transação internacional. Você faz a compra aqui em real já no site. Você pode também não pegar fila. Você vai economizar muito tempo de fila. Você vai ver nessas atrações. Você vai passar direto por uma entrada que vai ter a plaquinha especial para quem já tem os tickets online. É muito bom. A outra fica lotada. E você compra tudo num lugar só. Eu vou deixar aqui embaixo o site que a gente compra. A gente pesquisa muito ingresso porque a gente gosta de economizar e tem bastante site. Mas nas últimas 3, 4 viagens que a gente fez para a Europa a gente acabou comprando tudo nesse site porque eles são muito bons. Eles têm todos os ingressos, passeios, tours, excursões são muito bacanas também. Dá uma olhada. E a gente acabou comprando tudo com eles de todos os países que a gente visitou na Europa. Eles são muito bons e o preço é muito bom mesmo. Então o bom é que você compra tudo no mesmo lugar. Você não precisa entrar no site de cada atração turística para fazer sua compra. Você já acaba comprando tudo lá. já recebe tudo por e-mail chega lá na hora e já usa tranquilo. E a dica é você tentar procurar também outros passeios gratuitos. Tem o Parque Citadela que é muito legal que você não precisa pagar para entrar. Tem as Las Ramblas que é a rua principal da cidade. Você pode ficar passeando por lá vários dias que é muito bacana. Tem lojas, restaurantes. Tem as praias. Tem a Praia La Barceloneta que é muito legal que fica lá embaixo das Las Ramblas e é muito bonita. Então usa aí os passeios gratuitos também para você dar uma olhada não gastar nada. Um monte de dica muito legal também. O show das fontes é tudo gratuito. É uma dica muito bacana. Vai nesse show à noite. Tem uma lista lá no site dos dias que acontecem. Geralmente é cês, sábado e domingo. É um show de fontes sensacional. Você está vendo aí na tela. Agora a gente está colocando para você ter uma noção. E a região lá é muito bonita. Você passa uma tarde inteira visitando. É quase tudo gratuito. Então tem várias opções de passeio para você economizar. Mas os principais, as obras de Gaudí, Sagrada Família, Casa Batló, o Campinú que é o estádio do Barcelona que é sensacional. Tem o tour lá dentro. Ou se você conseguir pegar um jogo também. Mas aí é tudo pago também. Você vai ter que pagar. Os principais passeios os mais bacanas não tem jeito. Você tem que pagar. Mas faz parte. Vale super a pena que são sensacionais. Outra dica bacana aí falando na Las Ramblas que tem bastante restaurante é para você planejar aí na sua viagem economizar muito nos restaurantes. O que acontece? Os restaurantes que ficam muito perto dos pontos turísticos são muito mais caros. E a comida é da mesma qualidade que os outros. Então a nossa dica é quando você quiser comer anda uns 3, 4 quarteirões para dentro da cidade que você vai achar restaurantes locais e tão gostosos quanto os outros e muito mais barato. E é bacana que você conhece aí a culinária local do lugar que sempre é um pouquinho diferente. É muito legal a experiência. E não compra água nos restaurantes. Para quem não sabe na Europa se você sentar lá e pedir água eles vão te dar uma garrafa de água de um litro que é linda. É garrafa de vidro e você vai achar sensacional. Mas aí quando você for ver o preço custa de 6 a 8 euros. É muito caro. Ainda mais para a gente que converte para o real. Imagina você pagar isso em toda a refeição jantar e almoço de todos os dias da viagem. Então o que você faz? Pede a Tap Water que é água de torneira. Lá eles estão super acostumados tanto nos Estados Unidos quanto na Europa a água da torneira é filtrada então as pessoas tem o costume de tomar água da torneira mesmo. Ninguém quase lá que mora lá compra água nos restaurantes. É sair de cavale também dos restaurantes mais afastados para as lembrancinhas. Evita comprar as lembrancinhas e souvenirs aí nos pontos turísticos. Sai de lá anda uns 3 quarteirões você vai ver umas lojinhas com os mesmos produtos porque eles são iguais o revendedor é sempre o mesmo mas os preços acabam saindo mais baratos e a loja é muito mais vazia vale mais a pena. Outra dica importante para o seu planejamento de Barcelona e para economizar também é a questão da hospedagem. A hospedagem em Barcelona não é tão barata tem muito hotel mas a região turística é muito grande e recebe muito turista então não é fácil encontrar muito hotel barato. Então a gente tem duas recomendações uma a gente acha que vale pagar um pouquinho mais caro e ficar lá no centro histórico a gente acha que é muito bacana o centro histórico da cidade você se baseia pelo mapinha da Praça da Catalunha e a Las Ramblas que é essa rua que eu falei que você ficando lá perto você está perto de tudo a melhor localização possível mais ou menos ali pertinho do bairro gótico também para você se localizar no mapa lá é a melhor localização mas a hospedagem é um pouquinho mais cara se você quiser uma hospedagem mais barata você pode ir um pouquinho mais para cima do mapa mais ou menos na altura você vai ver onde está a Sagrada Família que a Sagrada Família está um pouquinho mais para o lado como vocês podem ver aqui no mapinha então você acaba tendo uma hospedagem um pouco mais barata mas você está um pouquinho mais afastado mas como tem muito metrô pega um hotel perto de uma estação de metrô que você vai conseguir se locomover tranquilamente para facilitar a gente colocou aqui embaixo vocês vão eu vou deixar o link na descrição a gente montou um mapa personalizado no site que a gente usa para buscar os hotéis que é o maior site do mundo é o que tem as melhores negociações é onde a gente sempre faz por causa da confiança da pesquisa enfim a gente conseguiu personalizar lá o mapinha nosso já com essa região que a gente acha que é a melhor região de Barcelona então você vai ver que tem uma área delimitada você ficando dentro dessa área você já está na melhor localização possível de Barcelona e para não ter erro a gente deixou aí nesse link os filtros que a gente utiliza nas buscas que são hotéis de três estrelas para cima que três estrelas na Europa já é ótimo e oito a dez de avaliação do hóspedes então a nota de oito para cima então você jogando a data de viagem procurando já nesse link que a gente colocou então qualquer hotel que aparecer dentro dessa região e com esses filtros você pode reservar tranquilamente que com certeza você vai ter uma hospedagem muito boa e a dica de ouro para você economizar mais na hospedagem antecedência gente aluguel de carro passagem aérea hospedagem quase todas as vezes antecedência faz você economizar muito os melhores preços os melhores hotéis que tem o melhor custo benefício vão começar a vender os hotéis primeiro do que os outros se você demorar muito esses quartos esses hotéis vão começar a se esgotar e só vai sobrar os mais caros e os que não são tão bons então faz a reserva o quanto antes esse site que a gente deixou aqui embaixo a gente gosta muito deles pela questão do cancelamento grátis por ser o maior site do mundo ele tem uma negociação fortíssima com quase todos os hotéis e o cancelamento é gratuito então você entra agora viu lá um hotel bacana com preço bom reserva já garante porque o cancelamento é gratuito mais para frente se você quiser trocar de hotel ver um hotel diferente em outra localização com mais pessoas com menos pessoas enfim você cancela aquele e faz uma nova reserva mas pelo menos você não corre o risco às vezes por um mês de diferença que você acaba demorando os preços já sobem bastante e são em euro não esqueça disso então é ainda mais caro para a gente e outro item aí que ninguém pode deixar de fora hoje em dia é o celular não tem como viajar para o exterior para qualquer lugar do mundo mesmo para o Brasil e não ter o seu celular para usar a internet à vontade a internet é fundamental porque você vai pesquisar os lugares vai usar o GPS você vai pesquisar o horário de funcionamento das lojas restaurantes fazer reserva ver os ingressos enfim tudo então nossa dica é compra o chip aqui no Brasil que pela nossa experiência acabou sendo um pouco mais barato é muito mais fácil tem um site muito bom um parceiro eu vou deixar o link aqui embaixo que a gente está usando só o chip deles nas últimas viagens e pega bem em todos os lugares e é muito bom o atendimento deles é sensacional uma empresa muito boa e eles te entregam em casa você entra no site deles compra aqui no Brasil mesmo dentro de alguns dias você já vai receber seu chip em casa junto com o manual explicando certinho passo a passo você chegando no destino você coloca o chip no seu celular e você já pode usar a internet que é muito boa para fazer todas as suas pesquisas e usar tudo tranquilamente porque é muito bom e tem um aplicativo deles que você consegue acompanhando o consumo quanto você está usando se precisar recarregar um pouco mais você recarrega lá na hora e guarda o chip para as outras viagens porque na primeira compra você paga um pouquinho mais caro porque está incluso o valor do chip mas o chip vale para sempre então você nas próximas viagens você já tem no chip você já só liga para eles pelo aplicativo mesmo você já carrega e aí você paga um pouco mais barato e economiza ainda mais para a sua próxima viagem e para a Europa tem uma dica bacana que a gente gosta de dar na verdade duas que são os trens e os ferries muita gente quando vai se locomover de uma cidade para outra já pensa no avião mas na Europa tem alguns métodos diferentes por exemplo o trem é muito utilizado lá a gente não está acostumado com isso aqui no Brasil mas os trens são muito bons e geralmente são bem mais baratos que as passagens aéreas e é mais fácil você não precisa chegar duas horas antes três para fazer o check-in você chegando 15 minutos antes você já espera lá o trem para em 10 minutos você entra ele já parte de novo e tem trem muito bom você consegue ir dormindo tem trem que tem cama você escolhe aí o seu assento você pode pegar um trem noturno para ir descansando enfim é muito mais fácil e rápido então dá uma olhada no trem porque às vezes você vai economizar bastante em vez de pagar uma passagem aérea para ir de uma cidade às vezes até de país tem gente que viaja os trens lá na Europa passam por todos os principais países dá para você ir para qualquer lugar de trem e a nossa dica é usar o comparador de trens que a gente encontrou aqui eu vou deixar o link aqui embaixo também que é o maior comparador de trens da Europa você joga lá o seu destino ele já vai te dar o valor o trajeto e as principais companhias então é muito tranquilo e nessa mesma linha tem os ferroes tem muita gente que vai viajar para algumas ilhas lá que o ferro acaba sendo muito bom para as ilhas gregas a gente usou bastante e para as ilhas baleares que fica na Espanha que é maior que é menor que Ibiza a gente fez essa viagem gente é sensacional a gente super recomenda mesmo se você não é uma pessoa muito baladeira não quer festa Ibiza vale a pena do mesmo jeito porque as praias lá são sensacionais então para fazer essa viagem os ferroes acabam saindo muito mais barato do que os voos e os aviões então dá uma olhada a gente vai deixar aqui também o link do site que a gente usou para contratar os ferroes que é muito bom ele é muito bacana e você pode acabar conseguindo preços bem mais baratos usando ele e nossa última dica é que você vai economizar menos sendo muito sincero é o câmbio você não consegue economizar muito as casas de câmbio não tem uma margem muito grande de negociação mesmo elas recebem muito pouco elas ganham mais no volume então você não vai conseguir negociar muito conseguir espremer elas para conseguir taxas melhores então a nossa dica pesquisa entre uma ou outra que sejam as maiores aí de confiança vê qual está com a melhor taxa qual é o teu melhor serviço e contrata a gente gosta muito de contratar online ou pelo telefone por quê? porque você não precisa nem ir na loja que não é tão seguro tem muitos casos que você vai e compra os euros é muito visado as pessoas saindo de casa de câmbio provavelmente o que elas foram fazer lá foi pegar dinheiro então tem muito bandido muita gente que acaba vendo e tem muitos casos de roubo de furto então a gente acaba comprando pela internet tem uma companhia que é uma das maiores do Brasil eu vou deixar o link aqui embaixo também você entra lá você vê a cotação na hora você joga o valor e você consegue já escolher o quanto você quer em espécie o quanto você quer no cartão pré-pago qual que é a dica para você economizar um pouco aí no câmbio o dinheiro em espécie que é o dinheiro vivo a nota mesmo do dinheiro você não paga o IOF então você comprando o dinheiro vivo você não vai pagar os 6%, 6 e pouquinho por cento de IOF então você já economiza um pouco mas não dá para viajar com tudo em dinheiro por causa da segurança você vai ficar muito incomodado de andar com aquele bolo de dinheiro podem roubar você pode perder não vai uma coisa muito boa a gente pelo menos não gosta então o que a gente faz nossa dica é a gente sempre compra uns mil euros em dinheiro para economizar um pouco para ter dinheiro ali para usar o resto a gente compra no cartão pré-pago também que é um cartão muito bom que você compra junto com o dinheiro vivo com a casa de câmbio quase todas tem é um cartão Visa ou Master que você usa em qualquer estabelecimento você carrega ele então você já paga a taxa na hora não tem variação cambial igual o cartão de crédito você compra vai mil euros no cartão você vai viajar com o cartão com mil euros travado não muda mesmo se mudar a cotação aí você passa o cartão nos lugares e usa você pode recarregar o cartão lá carregando depositando o dinheiro da sua conta do Brasil para a conta deles já carrega lá se precisar então é muito prático e tem outra opção que é o cartão de crédito que é sempre mais caro não tem jeito as taxas de câmbio a variação é mais alta você vai gastar mais mas ele acumula milhas tem muita gente que gosta é fanático por acumular milhas a gente gosta bastante também então acaba usando às vezes o cartão de crédito na viagem e se você quiser ir mais a fundo aí na sua viagem ver onde ficar o que fazer vê nossos vídeos de Barcelona que estão muito bons tem o vídeo de onde ficar e o que fazer em Barcelona que são sensacionais e visita o nosso blog também o dicasbarcelona.com.br tem mais de mil matérias de tudo que você pode imaginar sobre Barcelona e sobre toda a Espanha sobre todas as cidades turísticas tá muito bacana então dá uma olhada lá que vale a pena e é isso galera espero que vocês tenham gostado das dicas se você gostou dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e segue a gente nas redes sociais a gente tá sempre viajando pelo mundo tentando mostrar as dicas aí de uma forma bem bacana e a rotina familiar aí com a nossa pequena que é um barato e se você estiver planejando tiver alguma dúvida comenta aqui embaixo dá alguma sugestão pro vídeo ou se você quiser ajuda aí com a sua viagem tiver alguma dúvida besta adiciona a gente lá no Instagram manda um direct manda uma mensagem que a gente ajuda com o maior prazer a gente gosta de ajudar e marca a gente quando você estiver lá em algum story alguma postagem que você fizer pra gente repostar também e aqui do lado eu vou deixar pra vocês a playlist com todos os outros vídeos de Barcelona e da Espanha pra você dar uma olhada aí antes de viajar é isso galera espero que vocês tenham gostado e uma boa viagem e aí e aí e aí